Olá, está começando o News Instantâneo. Se liga aí nas novidades. São notícias objetivas, tipo leite condensado, com sabor de pão caseiro saindo do forno e aquele café coado. Para quem não gosta de café, pode ser aquele achocolatado. A musa de outros carnavais no Baixo da Augusta, a musa de engraçadinha medita, e eu medito. Penso na vida, sei que há tempo para todas as coisas. Inclusive, seguindo o que diz os infectologistas, é hora de ficar em casa neste carnaval. É hora de seguir Lula Santos e ver a vida melhor no futuro. A Dica de Filme é Cidade Invisível, com Alessandra Negrini na Netflix.